Aos 66 anos, o cantor Armando Gama foi preso em janeiro pelo Núcleo Antiviolência Doméstica da GNR de Lisboa, mas só agora foi acusado de crime de violência doméstica contra a antiga companheira Bárbara Barbosa e outro de posse ilegal de arma. A moldura prevê cúmulo jurídico de 10 anos de prisão, mas o Ministério Público de Sintra, responsável pela acusação, entende que o arguído não deve ser punido com mais de 5 anos por não ter antecedentes. A acusação refere que o cantor e a mulher se conheceram em 2010. O filho, Antônio, tem 7 anos. São dois os exemplos da acusação de como Armando Gama trataria alegadamente o filho de 7 anos, desde cedo em datas não apuradas pela investigação que o menino terá sido maltratado pelo pai. O Ministério Público acusa-o também de chamar a criança animal, quando ela se portava mal. A acusação refere também que entre agosto e novembro de 2019, Bárbara Barbosa foi agredida três vezes, com duas tentativas de estrangulamento. Ao correio da manhã, Armando Gama disse confiante no julgamento e afirma que nunca houve violência doméstica. Defende-se ainda sobre a arma apreendida, explicando que pertencia ao avô e que até estava identificada. Música Música Música